A gente já tá gravando nossa aula, tá? Boa noite, guias. Pra vocês que estão a entrar agora. Me digam como foi o feriado de vocês. Foram bons? Ai, ainda estão cansados? Esse feriado é muito bom, né? É um feriado muito comprido. Zé, foi normal. Fiquei em casa, Amanda. Engraçado que minha irmã nem lembrava. Esse feriado é muito bom, né? Porque a gente pode sair na sexta e só chegar na segunda. Mas com o coronavírus nos atrapalhando. Então, é melhor ficar em casa pra não pegar esse vírus. Porque se pegar, meu filho, é pra se lascar. Gente, vocês estão me ouvindo bem, direitinho? Ainda estão entrando pessoas. A gente tá com novo participantes na sala. Hoje nós vamos fazer um testando do espanhol. Ustedes vão pegar o caderno espanhol. Assim, ó. Todos com o caderno de espanhol em las manos. E também com o bolígrafo. Tá? Vamos lá, ser três etapas. Três etapas em espanhol. Aqui no espanhol, bem básico. Adão de todos os estudiantes, que estão estudando espanhol, devem saber. Ok? Parabá na turma. E vou só parar também com outras pessoas que encontram em lascaias e mais assim. Ok? Pega todo mundo pegando o caderno de espanhol. E pegando o lápis. Porque nós vamos fazer três etapas de espanhol. Hoje é aquela etapa bem básica. Nós não vamos usar o livro hoje, tá? Porque a gente tá com bem pouco assunto lá. Então, vou fazer umas aulas assim de vocabulário, de texto, de perguntas, pra gente aumentar mais o nosso vocabulário. Até pelo fato de que a gente não tá tendo aula presencial. E aí a gente acaba se perdendo, né? Ficando com aquele espanhol bem esquecido. Tá bom? Todo mundo já conseguiu pegar o lápis e o caderno. Vamos começar? Todo mundo está em ordem aí? Olha só. Na primeira etapa, nós vamos fazer dez frases, tá bom? Mas se a frase... Buenos dias, Lívia. Mas se vocês não souberem fazer a frase que eu vou pedir, você coloca o numeral. Um. E na frente, não sei. Aí, número dois. Se você também não souber, você escreve. Não sei. Quando a gente terminar as três etapas, você vai tirar uma foto e vai mandar pra mim na mesma hora com o seu nome turma, tá bom? Ah, professora, se eu não souber, não tem problema. É melhor que você diga pra mim que não sabe do que você faça sem saber. Filando, pegando de alguém, do Google, não pode. Assim, vocês não estão aprendendo, estão só pegando a resposta, tá bom? Então, se tu não sabe o que eu pedi, tu coloca não sei. E se tu sabe, tu escreve. Tá bom, galerinha? Todo mundo entendeu o que eu disse? Sim. Ótimo. Vamos lá. Primeira etapa. Coloquem. Primeira etapa, número um. Oi, como vai? Número um. Oi, como vai? Coloque em espanhol. Número dois. Estou bem, obrigada. Estou bem, obrigada. Se não sabe, você pode colocar não sei. Número três. Até amanhã. Até amanhã. Número quatro. Com licença. Com licença. Com licença. Número cinco. Número cinco. Boa sorte. Número seis. Boa viagem. Número sete. Onde está o banheiro? Onde está o banheiro? Número oito. Onde você mora? Onde você mora? Número nove. Me ajuda. Me ajuda. E a última, da primeira etapa. Que hora é? Que hora é? Agora, nós vamos para a nossa segunda etapa, tá bom? Segunda etapa de espanhol. Vai ser bem mais fácil, tá? Porque serão só palavras. Então, se liga. Todo mundo conseguiu fazer a primeira etapa, pessoal? Sim, né? Qualquer coisa, vocês falam no chave, tá bom? Segunda etapa. Primeira questão. Coloquem. O nome de um animal. Em espanhol, tá? Um animal. Se não sabe, tu bota não sei. Número dois. Número dois. Uma fruta. Número três. Um verbo. Um verbo. Número quatro. Um numeral. Um numeral. Tá fácil, né? Número cinco. Uma estação do ano. Agora, número seis. Um mês do ano. Um mês. Um mês. Agora. O sete. Um dia da semana. Um dia. Se não sabe, deixa. Coloca aí. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Número oito. Uma cor. Uma cor. Número nove. Um país. Espanhol, hablante. Um país que tem como língua oficial, ele é espanhol. Não sei. Não sei. E por último, uma parte do corpo. Uma parte do corpo. Agora, nós vamos para a nossa terceira etapa. Essa terceira etapa, quem vai fazer será vocês, tá? Então, como será? Todas as pessoas que eu falar o nome, irão escrever uma frase em espanhol no chat. E todas as frases que foram escritas, vocês devem escrever também, tá bom? Na terceira etapa. Então, a primeira pessoa que vai escrever no chat, a primeira frase será Amanda. Vai Amanda, vai Amanda, arrasa. Primeira frase em espanhol, será tu. Quando a Amanda escrever, vocês também já escrevem, tá? Bora, Amanda. Amanda? Amanda? Amanda, chica! A pressa tem mulher. Vou apontar até cinco para a Amanda escrever a frase, tá? Uno, dois, três, quatro. Amanda escreveu, me gusta muito estudiar, arrasou, chica! Todos vão escrever pela frase que a Amanda escreveu, já é chato, ok? A número dois, Ana Beatriz. Arrasa, Ana Beatriz. Vamos lá, Ana Beatriz. Amor, mira, ele se errou. Menina, arrasou, irmã. Você tá romântica, viu? Show! Ana Beatriz foi bem rapidinha. Parabéns, Beatriz. Número três, terceira frase, Lívia Maria. Vamos, Lívia, arrasa. Em espanhol, está a fazer la classe de espanhol, né? Do português, muchacha. Agora, Lívia Maria. Donde tu estás, muchacha? Lívia Maria. Me gusta mi profesor de espanhol. Arrasou, Lívia! Gente, vocês têm que escrever a frase de Lívia também, tá? De todo mundo tem que escrever. Até agora ninguém errou nada. Vamos lá, quarta frase. Aniele, vai, Aniele, arrasa. Aniele, vai escrevendo. O que você escreveu aí, você escreve, tá? Vamos esperar um minuto para escrever à toa. Fazer uma frase em espanhol para tudo indicado no chat. E é para escrever às outras também, tá? Agora, Lívia. Os T, L, guapa. Ó, ela botou os T, L, mas não é os T, L, é os T, L, tá? Ele, é, ele, é, os T, é, agora se fosse tu, aí seria eles, tá, Lívia? Sem problema aí, Aniele, só a forma como ele trocou. Então, fica os T, é, tá? Os T, é, guapa. Com sete. Agora, número cinco, Ana Clara. Não se preocupe não, Lívia. Aqui é o lugar de errar, tá? Aqui que é o lugar de errar. Não é para ficar com vergonha não, tá, pessoal? Aqui que é o lugar de errar. Vamos lá, Ana Clara. Arrasa. Agora tu é a quinta frase. Ana Clara. Negústia muito eu comer. Arrasou, Tica. Muito bom. Frase simples e bem fácil de escrever, não é? Também copinha de Ana Clara, tá bom? Agora, sexta frase, Arthur. Agora, tu. Arrasou, onde estás, muchacho? Arrasou, por que tu estás fazendo cálculo na mesma tránsula? Ana, para, muchacho. Me gusta muito estudiar. Arrasou, é verdade, Arthur. Tem gosto de estudiar aqui ou não? Escreva uma frase de Arthur, tá? A sétima frase, Stephanie. Arrasa, Stephanie. Já foi essa frase? Foi não, foi não. Vai, Stephanie. Stephanie, minha irmã é nós. Ai, foi, negado. Show, Stephanie. Você é top, nega. Arrasou em meio a frase. Top. Agora, frase oito. Patrick. Pronto, Arthur já substituiu. Me gusta, minha professora e espanhola. Foi essa, é verdade. Patrick, agora é tu, Patrick. Frase oito. Vamos esperar a Patrick arrasar. Patrick, me gusta mucho la comida de mi abuela. Arrasou, grato. Show, Patrick. Gostei. Copia a frase de Patrick, tá? Número nove, Eduarda. Vai, Maria Eduarda. Vai, Maria Eduarda. Boa, Maria Eduarda. Maria Eduarda, como tu estás, muchacha? Estamos aqui estiradas. Maria Eduarda, vou contar até cinco, tá? Se tu não for escrever, se tu não escrever, eu passo pra outra pessoa. Uno, dois, três. Ah, Maria Eduarda chegou. Adonde deveríamos ir a comer? Show, Tica. Total, pro final da interrogação. No início também, tá? Porque em espanhol, a gente tem que colocar no início e no fim. Show, Eduarda. Roupinho, traze de Eduarda. Agora, traze dez. Rebeca. Arrasa, Rebeca. Rebeca, deixa eu ver essa linha. E aí, ela achou, né? Ela engeria você, viu? Teve tempo pra pensar, não foi? Arrasou. Por último, Zeque. Arrasa, Zeque. Vamos lá, Zeque. Faça uma frase em espanhol, Zeque. Vamos lá. Zeque? Tá pensando? Já deu muita tempo pra tu pensar. É bem possível. Não sabe, Zeque. Quer ser uma frase em espanhol? Queres que eu te ajude? Gente, vamos colocar uma frase pra Zeque, tá? Coloca aí. Zeque. Zeque é um chico muito sensível. Zeque é um chico muito sensível. Zeque é um chico muito sensível. Agora, pessoal, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A gente fez a primeira etapa. Fez a segunda etapa. E fez a terceira etapa. O que vocês irão fazer? Irão tirar uma foto agora e já vai mandar pra mim, tá bom? Já manda pra mim essa foto. Outra coisa. Na aula passada, eu passei a primeira nota do terceiro de mestre. Somente quem não vai fazer a prova será Mércia, Stephanie, Amanda, Lívia Maria, Ana Beatriz e Rubiali. Os outros alunos que não fizeram o trabalho de espanhol vão fazer a prova, tá? Eu passei um trabalho pra vocês. Bem legal. Bem fácil. Eu achei que a sala inteira ia fazer. Mas teve gente que não fez e não disse nada também. Então, já fechou a oportunidade de fazer. Não adianta mais. Então, vocês que já fizeram, que estão livres. Uh! Estão livres. E aí, vocês irão ficar sem fazer a prova de espanhol já com 10. Tá bom? Então, eu vou finalizar a aula agora. E todos vocês irão pegar o... Ana Clara. Tu fez, Ana Clara? Ô, Ana Clara, manda pra mim de novo, mulher. Porque é tanta gente. Arthur não fez. Que não chegou aqui, Arthur. Ah, somente Messi, Stephanie, Amanda, Lívia, Beatriz, Rubiali e Ana Clara, que estão livres. São os melhores alunos em espanhol. Já estão livres de mim, tá? Fiquem despreocupados. Agora, os outros não mandaram. Então, não posso fazer nada, tá bom? Agora, vocês irão tirar uma foto do trabalho de hoje e vão mandar pra mim agora. Não precisa filar o que você não fez. Se você não fez, colocaram não sei. Pronto, eu quero ver se vocês estão bem, mais ou menos, no espanhol básico. Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, Nieto, tá aí aonde, mulher? Ei, o negócio tá bravo. Pronto, pessoal, quem mandou a Nieto faz a prova, tá certo? Vai ter uma prova? Aí você faz. Tá bom? Tem que ficar ligado, porque esse trabalho que eu fiz não precisava nem de material, né? Eu já mandei o material. É só você clicar e ver o que tava pedindo. Quem fez, achou super fácil. Então, pessoal, tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Falem agora, tá bom? Tá tudo em ordem, então? Ok, então, beijos pra todos e adiós, muchachos. Estou esperando agora a foto das três etapas, tá bom? Agora, quero que meu WhatsApp encha de coisas de vocês. Valendo! Adiós, muchachos! Adiós!